E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Porque hoje, irmão, hoje não vai sair pra dar um valer de áudio e a gente vai ter que lavar o áudio, né Jackzão? E também eu vou brincar um pouquinho com o Jack aqui. Você quer bolinha, né Jack? Você quer bolinha? Bom, então vou começando aqui mais um vídeo, mais um dia mostrando aqui o meu dia a dia pra vocês, não é não Jack? E tá eu aqui e meu lindo cachorrito, que é um pug, que se chama Jack Daniel. Ele tem seis meses de idade, né? E a bala é mulherada, moleque. Os meninos veem isso aqui e o coração não aguenta, né Jack? Te amo, cachorro. Esse cachorrinho é muito importante pra mim, galera. Esse cachorrinho aqui é tipo como se fosse da minha família. E olha que eu não tenho irmão, então acho que o Jack é meu irmão. Você é meu irmão? Vamos brincar um pouquinho. Bom, só lembrando de uma coisa. Antes da gente começar esse vídeo aqui, eu queria indicar pra vocês o meu site que é loja021.com.br Pra quem não conhece o site loja021.com.br, lá tem as minhas blusas e as camisetas do canal com esse símbolo aqui, ó, 021, que tá enviando pra todo lugar do Brasil. Então eu queria indicar pra vocês. Vai lá no meu site, corre, garante a sua camiseta ou a sua blusa. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, então garante a sua. Ô Jack, vamos pegar a bolinha aqui, meu irmão. Vamos ver se ele tá esperto, vamos ver se ele tá esperto. Um, dois, três e pega. Aí não dá, mano, aí desse jeito que não dá. Parece aqui pra mim. Ô Jack, é malandro, não tem hora que ele traz, não tem hora que não. Ui, rapaz, vai cair dentro da piscina, louco. Vamos me derrubar junto. Ele parece que tá com medo de eu pegar ele, ó, a bolinha. É, quem que tá com a bolinha aqui agora? Você quer a bolinha? Eu vou te hipnotizar. Vai, um, dois, três e... Oi, rapaz, foi no drift. É isso que tá acontecendo com o Jack. Jack não tá trazendo a bolinha pra mim. Jack não quer mais brincar comigo direito, não. Opa, opa, perdi. Jack não quer mais brincar comigo, não. Jack não traz mais a bolinha pra mim. Eu acho que eu tenho que fazer um carinhozinho nele. Quer ver, vem aqui, Jack. Diz que você tem que fazer um carinho no cachorro pra ele te obedecer, né? Ó. Quase doido. Vai lá, pega. Pega. Ele já tá filmando, deixa ele filmar, hein, pai, Jack. Bom, galera, eu brinquei um pouquinho com o Jack aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele pra passear. Já que eu tô indo levar o carro pra lavar, eu vou levar ele junto comigo, né? Vamos aproveitar e hoje não vai passear, Jack. Eu vou levar o cê de carro comigo, vamos? Dá uma valezinha de hard? Vamos? Então vem, bora. Bora, bambi! Pra passear, filho. Vai, Jack. Força! 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 Isso, moleque doido! Calma aí. Calma aí, rapaz. Você tem que colocar o cinto. Você tá achando que você vai sair sem cinto? Sem cinto você não vai sair, não, mano. Sem cinto você não vai sair. Sem cinto você não... Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Ai, 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 ai. Ai, eu tô levando você pra passear, para de me morder. Pronto. Bom, vamos lá. Que, mano, preciso levar o carro pra lavar urgente. Vocês estão vendo aqui, ó. Que o carro, tipo, já tá muito sujo. Não sei se tá dando pra ver, mas olha aqui. E, bom, galera, que o negócio é o seguinte. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. É... Eu tô trazendo um pouco dele e o vlog no canal, porque não tá dando pra gravar dele e o vlog aí todo dia, sabe? É... Nos últimos dias a gente tá postando dois vídeos por dia, né? E, querendo ou não, pra trazer dois vídeos por dia, demanda muito mais tempo. Tipo, eu tô tendo que editar vídeo. Ó o Jack. Ó o Jack. Já dormiu, Jack? Ah, não sei. Não dá, meu filho de Deus. Tipo, demanda muito mais tempo, sabe? É... Tô tendo que editar. Tô tendo que enviar thumb. É... Você passa vídeo pro editor, aqueles vídeos que o editor te ajuda. Mano, tipo, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Vocês não fazem ideia do trampo que dá. Dá muito trampo. Muito mesmo. Tá ligado? E... Negócio tipo... Daily Vlog, né? É um negócio mais... E o lance dos Daily Vlog é que é um conteúdo, assim, mais calmo, né? Sabe? É um negócio, assim, mais de boa, na verdade, né? Daily Vlog é você mostrando o seu dia, tá ligado? Tão me ligando. Alô? Oi, Mike. Oi, quem é? É a Juliana. Não lembra de mim? Eu sou a... Juliana. Futura ex-namorada do Rafael. Hã? A gente conversou ontem. A gente conversou ontem na oficina, lembra? Ah. Você é namorada do Rafael? É, futura ex. Ah, tá. Ah, tá. A gente... A gente brigou ontem. Desculpa, desculpa. Desculpa a conversa de vocês. Desculpa que eu tô no trânsito aqui. Eu tenho que desligar, tá? Tchau. Não. Tchau? Você é louco, mano. Na namorada do... Do maluco lá. Ô, cacete de... Essa bodega. Namorada do... Do dono da moto lá, mano. Que me deu a moto me ligando. Ah, tchau, louco. Como que essa menina tem meu número, velho? Ai, ai, ai. Mano, é tipo... É cada uma, mano. Que tá me acontecendo. Que eu não tô entendendo mais, tá ligado? Por que diabo? Essa menina tá ligando. Eu tenho que cortar o meu vídeo, né? De novo. Alô? Oi, Mike. É a Juliana de novo. Oi, Juliana. Desculpa perguntar, mas... Mas o que que você quer? Porque... Eu queria conversar com você. Porque você é namorada aqui do Rafael. Como que você conseguiu o meu número pra comer de conversa? É que eu peguei escondido ontem à noite. Depois da briga, eu peguei escondido do celular dele. Você pegou meu número escondido do celular dele. É, eu fiquei pensando em você, eu vi seus vídeos e eu curti muito. E eu fiquei tipo a noite inteira pensando em você. Você é doida? Você é doida? Ah, eu não sei o que você fez. Muito legal, a gente brigou e eu achei que eu podia ligar pra você. Não, você vai arrumar mais pra mim. A gente teve uma conversa bacana ontem. Que conversa bacana que a gente teve? Entre o seu... Ah, quando eu comecei? Eu senti uma química. Ah, eu só saí de perto do seu namorado pra não arrumar uma briga maior com ele, né, filha? Não é que eu te tava dando moral. Não, mas eu não imaginei isso. Eu acho que a gente poderia pensar numa amizade colorida, em algo mais... Amizade colorida? Mais próximo. Você tem namorado, ó. Você namora o cara que vendeu a moto pra mim. Você não tem vergonha, não? Eu tenho e não tenho. Ai, pronto. Vergonha e na boba. Ah, ó, Juliana, sério mesmo, é... Eu acho que eu não tô afim de me entrar em encrenca mais não, viu? Tô bem tranquilo. Sério, você vai me deixar aqui, sozinha. Ah, meu, é que negócio é o seguinte, sabe? Você vai me deixar aqui, tipo, sozinha. É que negócio é o seguinte, tipo... Vou levar fora. É, não sei se você viu, comprei uma moto, tem outra moto, entendeu? Então, tipo, eu me envolver com mulher que tem namorado, eu não tenho por que fazer isso, sabe? Eu não tô precisando. E, meu, logo você ainda, o Rafael tá querendo ver minha cabeça cortada, né? Porque ele tá bravo, ele tá muito bravo. Então, se ele, tipo, desconfiar que... O Rafael vendeu a moto dele, então, tipo, eu tô nem o 50% namorando com ele e nem o 50% não namorando com ele. Tá, mas então você tá cismada agora que você quer andar de moto só porque ele vendeu a moto? Não, eu tô cismada e eu quero andar com você. Ah, tá muito estranho isso aí, ô Juliana. É, eu acho que é melhor não, porque... Ah, vamos aproveitar. Não, você ainda namora com ele, entendeu? É, se você é ex-namorada dele ou namorada, não sei, você terminou com ele tem pouco tempo, eu não quero me envolver em encrenque, entendeu? Então, no momento, eu prefiro ficar mais longe, viu? Prefiro não marcar de dar uma volta, não. Então, pegar umas meninas solteirinhas aí, que dá mais volta. Olha, pensa o perigo que eu tô correndo. Eu peguei o celular meu. É, então... Eu tô namorado ou escondido pra pegar seu telefone, eu tô aqui escondida pra conversar com você. E, tipo, é o único momento que eu posso conversar com você finalmente conseguir falar com você. Mas, o que eu tenho a ver com isso, velho? Se você tá fazendo escondida ou não, daí, tipo, é problema de vocês, entendeu? Eu não tenho namorado justamente pra isso, pra não tomar chifre, entendeu? Eu tô aqui a noite inteira vendo seus vídeos. Ah, pronto. Eu tô praticamente o de tudo da sua vida. Eu gosto de moto e... Pô, vamos conversar pra você ver com as que eu gosto de moto. A gente tem muita coisa em comum, olha. Não, não. Você namora, entendeu? E você namora ainda o cara que eu comprei a moto. Eu namoro ele, mas eu também não namoro ele mais. A gente brigou, então a gente tá do namorado. Não é por nada, não. Mas, tipo, se fosse pra salvar seu telefone aqui, eu ia salvar com uma encrenca. Porque, meu, é muita garantia de rolo, entendeu? Eu e você. Nada a ver, não vai dar certo. Sabe o que eu acho? Pode dizer que você não sentiu a química que eu senti. Ah, eu tava de boa. Mas eu sei que não, não. Tava de boa. A química que eu tava lá era de ver aquela bateria arrumada mesmo, entendeu? Pra ver o motorzão virar. Ah, vai dizer que você não sentiu nada entre a gente ali. Ah, eu senti... Ah, só eu senti. Tem alguma coisa errada? Não, não pode ser. Ah, não. Acho que tá tranquilo da minha parte. Não pode ser. Muda, tá não muda. Galera, o que essa menina tá querendo? Não, 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 não. Onde é? Para de dormir também. Então, ó. Não, meu, melhor não. Melhor não. Se você quiser, eu posso pensar um pouco a respeito e tal, mas... Não, eu não sei tu não como resposta. Não, meu. Não, então, eu vou... Aqui a gente faz. Não, mas eu vou fazer o que? Você me filha, você dá bora, doida. Você quer arrumar pra minha cabeça. Não, eu não volto. Você tá de cilada pro meu lado. Você tá aí de armada aí com o seu namorado aí. Agora você me odeia também? Agora você me dá uma volta. A gente só dá uma volta. Ó, vamos fazer assim, então. Deixa eu pensar, tá? Deixa eu pensar e daí qualquer coisa eu te ligo e a gente dá uma volta, então. Pode ser? Não, não pensa. Não pensa. Não, relaxa. Relaxa. Eu vou pensar com carinho e eu te aviso, tudo bem? Pode ser? Cara, eu... Não tem como eu falar pra você que eu vou agora. Eu preciso pensar mesmo, de qualquer jeito. Pensa com carinho, mas eu não vou voltar a ligar, não. Não entendi. Pensa com carinho e eu não vou voltar a ligar. Tá, eu te ligo. Eu vou pensar certinho e eu te ligo, entendeu? Daí a gente vê aí. Se você quiser dar um rolet... Mas, ó, pensa com carinho. Se você quiser dar um rolet de XJ, eu levo. Mas deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu preciso pensar. Pensa bastante, pensa bastante na nossa química de ontem. Tá bom. E não é sacanagem, tá? Tá, não. Eu quero mesmo. Deixa comigo, deixa comigo. Não é sacanagem não. Pensa com carinho. Não, eu vou pensar com carinho. Muito carinho. Tudo bem, então? Toma cuidado, viu? Eu te espero, tá? Por que eu? Você tá me ameaçando, doida? Não, não tô. Tô procurando você me ligar. Tá, beleza, então. Beleza. Pode ficar tranquila. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Mano, agora só essa que faltava também. A mina, que é a namorada do cara que me vendeu a moto, tá me ligando pra encher o saco. Ela quer dar rolê. Mano, tipo, não tem cabimento um negócio desse, sabe? Tipo, fazer isso aí. A mina querendo sair. A mina namora o cara. Ela sabe que o cara me odeia. O cara me odeia, galera. Aquele cara lá. Vocês lembram aí o tanto que ele reclamou no meu ouvido, aquele tio. E bom, quer saber? Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E vou começar em outro vídeo fazendo esse dele. Porque já bagunçou tudo. Já virou tudo uma zona. Uma bagunça esse canal. Tá virando uma... Tá virando essa... Meu Deus. E bom, galera. O negócio é o seguinte. Eu vou indo nessa, então. Vamos deixar o like. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo aqui. 100 mil likes aqui. Vamos carimbar o dentro do like. E me ajuda a comprar a camiseta do canal aqui. A camiseta ou blusa 021. Você encontra aqui no primeiro link da descrição. Beleza? Então, vamos indo nessa. Não esquece de deixar o like. Vamos se inscrever. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!